Quando a gente pensa no verdadeiro lanche Bauru, é claro o nome certo, é esse que não. Aqui, além do Bauru, você encontra vários outros lanches deliciosos, mas hoje a gente vai falar pra você desse cardápio também variado em pratos, não é Marco? É, os pratos executivos nossos, uma grande quantidade com executivo de filé mignon, com lombo, com frango empanado, com peixe, com frango com legumes, com linguiça, e um monte que você pode escolher a vontade, inclusive o KIDS pra criançada, que é um pouquinho menor, e a gente tem pra atender todos os nossos clientes, a partir das 11 da manhã até o último freguiço. E olha só, quarta-feira até segunda. A partir das 11 da manhã até o último cliente. Olha só que delícia, gente. Você já sabe o endereço, mas a gente vai te passar. Qual é? Rua Rio Branco, 2306, telefone 3224-1110. É claro que você já conhece, mas eu te convido a vir aqui ao Esquinal, saborear essa grande variedade em lanches e esses pratos deliciosos, né Marco? É isso aí. Então vem pra cá. Tchau. Tchau. Tchau.